E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Hoje, gravando de uma forma diferente aqui, né? Primeira Dama me ajudando, que eu sempre gravo sozinho e nunca apareço. Teve alguns colegas que falaram, Rogério, cadê você? Não é você não, é mentira. Então, tá aí, ó, de corpo presente aqui com a ajuda da Primeira Dama, que eu tô sempre eu sozinho fazendo. Queria mostrar pra vocês o seguinte, eu estou tentando, tá gente? Vocês sabem que eu tô começando, tô tentando, produzir por escala, ou seja, produzir de uma forma que eu tenha toda semana, eu tenha alguma coisa pra colher. Porque até aqui eu jogo tudo na bancada, colho tudo de uma vez, tem aqui um final de feira aqui, ó, mostra aí pra eles, ó. Ó, tá aqui, ó, o repolho não deu pra colher, porque o ciclo é mais lento. E tem um final de feira aqui que vai ser pro nosso consumo, consumo das galinhas. E aqui, ó, eu comecei a botar aqui a salsinha, tá? Eu coloquei de fora a fora, que a salsinha dá pra fazer dessa forma, né? A rúcula, aqui, ó, tem de um lado e tem do outro também, né? As alfaces, agrião, eu já fiz agrião, a primeira vez que eu fiz, eu fiz agrião, e a gente tá tentando com ervilha. Tem alguns pezinhos ali que estão ficando bem firmes, outros nem tanto, mas é experiência. A gente vai torcer pra dar certo. E é isso aí, galera. Deixa o like aí pra gente, se inscreve no canal, curte, compartilha com os amigos, que vamos divulgar coisa boa, vamos divulgar comida, comida saudável, sem agrotóxico, ok? Até a próxima.